Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Aprovado o texto base da reforma trabalhista. A sessão continua no plenário do Senado. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Paulo Laçava, que tem mais informações. Boa noite, Paulo. Voltamos aqui do Senado. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, o texto base do projeto que moderniza a legislação trabalhista foi aprovado por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. Logo na sequência, os destaques individuais dos senadores, cerca de 50 deles, foram rejeitados em bloco. E neste momento, os senadores começam a discutir três destaques de bancada, que podem alterar trechos do texto original. Um desses destaques é aquele que impede que mulheres grávidas ou lactantes trabalhem em ambientes insalubres. Esse destaque foi apresentado pelos partidos da oposição, como os outros dois destaques. Esta votação vai ser parecida com a votação do texto original. Os líderes vão encaminhar os votos das bancadas e depois a votação ocorre no painel do plenário do Senado. Caso esses destaques também sejam derrubados, o texto segue direto para a sanção do presidente Michel Temer, já que não houve nenhuma modificação em relação ao texto original que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Este projeto que moderniza a legislação trabalhista no país, altera mais de 100 pontos da CLT, como, por exemplo, a flexibilização da jornada de trabalho e também divide as férias que hoje podem ser divididas em dois períodos, passam a ser divididas em três períodos. Mas os direitos fundamentais do trabalhador previstos no artigo 7º da Constituição, como o 13º, férias remuneradas uma vez por ano e contribuições ao INSS e ao FGTS, não são alterados. Logo que o presidente Michel Temer sancione o projeto de lei, tudo se encaminha para isso, vão passar 120 dias para que as novas regras sejam regulamentadas. E o governo estima que neste período finalize uma medida provisória que vai trabalhar com alguns temas que foram discutidos no Congresso Nacional, como uma série de emendas para que futuramente essa medida provisória altere esses pontos de discussão que ocorreram aqui no Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada pelas informações, Paulo. Pessoas que antes não tinham a escritura da casa própria, agora vão ganhar tranquilidade com a garantia da emissão do documento. Uma nova lei sancionada pelo presidente Michel Temer vai simplificar o processo de regularização dos imóveis. Menos burocracia, mais simplicidade e agilidade na regularização de terras. É o que promete o Programa Nacional de Regularização Fundiária, lançado pelo presidente Michel Temer. O programa nasceu a partir da edição de medida provisória, tornada agora lei, que facilitou a regularização de terras ocupadas de forma irregular pela população. No campo, quem espera um pedaço de terra para produzir vai ter agora a chance de participar de seleção transparente. Não haverá mais favorecimentos. A seleção dos novos assentados passará a ser realizada em processo seletivo impessoal e objetivo, sem espaço para padrinhamentos de quem quer que seja. O agricultor que já está assentado terá chance de eliminar as pendências que impedem a regularização do terreno. O INCRA estima que apenas 15% dos assentados tenham o documento definitivo de posse. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada às famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório. E outra frente voltada às famílias que não se enquadram nesse perfil. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização, mas vai ter direito a desconto. A expectativa é que cerca de 150 mil famílias de baixa renda que moram em imóveis da União recebam um título definitivo da propriedade. Essa medida tem esse efeito social, esse efeito de cunho humano até, mas ela tem também grandes reflexos na economia, porque é a partir da regularização da propriedade que as pessoas vão poder investir nas suas áreas. Aumentar a produção, melhorar as suas casas, reformar, financiar, tomar crédito, dar como garantia. Tudo isso gera riqueza, gera atividade econômica, gera renda para as pessoas. O programa também abre a possibilidade de venda direta dos imóveis da União para os atuais ocupantes e reconhece o chamado direito de laje, quando uma família divide o terreno com outra pessoa. Com a regularização, os dois proprietários terão direito reconhecido sobre seus imóveis. A iniciativa deve aquecer o mercado imobiliário. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de ativos que existem como posse e que agora podem permitir à família de brasileiros acessar uma instituição financeira para financiar a educação de um filho, para reformar a casa, para investir num negócio no campo, para investir num negócio na cidade. O presidente Michel Temer afirmou que a regularização dos terrenos vai levar dignidade aos brasileiros. Quando nós fazemos isto, nós simplificamos a regularização das moradias, nós damos condições de habitabilidade, o que significa também condições de dignidade interior. É isso que nós estamos fazendo. O trabalhador, seja da terra, da área rural, seja da área urbana, vai ter um endereço, vai ter um CEP, vai ter a sensação de que ele pertence ao grupo da cidadania brasileira. Esta edição termina aqui. Todas as reportagens você confere em nosso canal no YouTube ou em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.